hoje a gente vai cagar em duas coisas estão preocupando bastante a gente que no manual do mundo é que tem muito com aparecendo aqui nos vídeos olha só que bizarro uma pessoa normal faz um comentário normal e vai lá o maluco e comenta em baixo e berê viado ok pra gente que está na internet faz tempo isso aqui é primeiro não é verificado no youtube não tem aquele selinho lá que o manual do mundo tem segundo porra terceiro é que tem muita banana dura aparecendo aqui nos vídeos olha só safadezinha e camisinha terceiro vai tomar nunca o porra segundo caguei o nome nem é manual do mundo é o whatsapp do mundo terceiro foda-se primeiro tem gente que vai acabar entrando em contato porque não está muito acostumado aqui a mexer tanto no meu pau vai ter gente que assiste manual do mundo gente bacana gente honesta que vai morrer então a gente fez o seguinte aqui no manual do mundo comprou um chip zero porque eu não vou usar o meu número de telefone pra entrar em contato com essas pessoas e mandou um e mandou uma foto do meu cu o golpista acha que está enganando a gente mas é a gente que está enganando a gente oi equipe do manual do mundo eu sou viado estou respondendo o comentário que fizeram no red youtube o que acha do meu pau olha só que bosta chegamos na hora que enfia a mão no meu cu é engraçado a gente tá enganando aqui o viado caigamos na hora que enfia a banana dura no meu cu oi 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 oi